Para garantir a segurança alimentar de crianças carentes durante o recesso escolar, o vereador Charles Neves apresentou uma proposta para que seja fornecida merenda durante o período de férias. Vereador, caso a proposta seja aceita, quem teria direito? Bom, Igor e telespectadores da TV Câmara, inicialmente é bom a gente deixar bem claro que ainda hoje, infelizmente, muitas crianças têm a principal alimentação ou as principais alimentações na escola. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso e essa minha proposta vem ao encontro dessa necessidade de manter a alimentação dessas crianças no período de férias e recesso escolar. Diante disso, a minha proposta, ela também tem o que a gente chama de princípio da seletividade. Não é para todo mundo, é para aquelas crianças que realmente estão em grau de vulnerabilidade maior, que estejam com famílias inscritas no Cade Único. Então, eu apresentei essa proposta para a Secretaria de Educação fazer a devida análise e colocar para dentro desse programa as crianças que efetivamente têm ou façam parte de famílias mais vulneráveis para manter durante as férias e o recesso escolar o direito básico, que é o direito à alimentação, que faz parte das nossas obrigações enquanto legislador e faz parte também da obrigação do Executivo enquanto o detentor do orçamento da cidade e também da responsabilidade de ambos os entes de cuidar para que as crianças tenham uma alimentação de qualidade e, consequentemente, mantenham a sua saúde.